Índios que interditam a BR-316 no Pará investiram contra um motoqueiro que tentou furar o bloqueio. Seria um PM a paisana que teria ameaçado puxar um revólver. É o terceiro dia de ocupação. Os índios protestam contra a indicação política para a direção do distrito indígena e querem melhorias nos serviços de saúde, transporte e educação. 45 minutos de chuva forte, hoje à tarde, em Campo Grande, fizeram um estrago. Um córrego transbordou e inundou uma das principais avenidas da cidade. Cinco pessoas que estavam num carro arrastado pela correnteza foram resgatadas.